E aí, garotão, tudo bem? Hum, então esse é o menino vampiro que o paisão falou? Não parece nada perigoso. Isso é o que você pensa, vampiro de meia tigela. Posso te transformar em poeira de morcego. Socorro, pai, pai! O que foi, filho? O que aconteceu, filho? O que foi? Eu me encontrei com aquele menino vampiro no corredor. Sim, sim. Ele leu meus pensamentos e disse que eu vou virar poeira de morcego. Não deixe ele fazer isso comigo, pai. Não deixe ele... Parma, 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 filho do mundo. É que a coisa que o maramor está ficando pior a cada um do que o cara, o cara. Eu vou dar um jeito nisso, filho. Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou ainda hoje falar com esse garoto. É caralho. Eu não estou despedorada, não! Você que me trata como se eu fosse uma desconhecida machada! Meu amor, você me amava! Você me amava! Você me amava! Você me amava! Para com isso! Para com isso agora! Não se faça de inocente, Lara! Eu tenho tentado ficar calmo, mas agora chega! O que você quer que eu faça? Eu não posso fazer o tempo voltar! Nosso filho está morto! Você vai me crucificar para sempre por isso! Não, Lara! Porque eu não vou te ver nunca mais! Eu não quero mais saber o que você vai fazer da vida, entendeu? Eu não vou conciliar mais nada! Eu estou cansado do teu egoísmo, da tua infantilidade! Você é que é verdade, não é? Pois eu não vou te procurar nunca mais! Mesmo se não tivesse surgido esse convite, eu teria te deixado de qualquer maneira! Porque eu desprezo gente como você! Porque eu te detesto! Solta que você está me machucando, seu grosso! Eu cheguei no limite da minha paciência! Eu tentei cuidar de você! A minha consciência está limpa! Mas se eu não for embora agora, eu acho que eu não vou conseguir mais me segurar! Eu também te odeio! Eu te odeio! Eu odeio o seu jeitinho certinho, tá? Eu odeio você! Eu odeio! Se você não pensasse só no teu umbigo, teria evitado essa cena lamentável! Há quanto tempo eu venho deixando claro que não dá mais! Que já acabou! Não basta continuar esse papo! Eu vou embora! Não! Não, você não vai a lugar nenhum! Não, eu não vou deixar! Olha pra mim! Diz pra mim que era tudo mentira! Por favor! Por favor, Rodrigo! Fala! Fala! Fica comigo! Fala! Eu tenho que cuidar da minha vida e você não vai me impedir! Eu vou impedir! Eu vou! Eu vou impedir! Você só vai sair daqui se me bater! Eu não consigo acreditar que você não me ama mais! Eu não consigo acreditar! Você não pode usar as pessoas assim, não! Você não pode fazer com que elas se apaixonem por você e depois jogar fora como se fosse lixo! Você tá ouvindo! Você tá ouvindo! Você tá doente! Procura se tratar! Vai acabar mal! Eu vou embora! Eu vou embora! A gente já foi longe demais com isso! Vamos! 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 Amém.